No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, um assunto que cabe a nós gremistas refletirmos. O Grêmio pode e vai jogar no Beira Rio? Essa é uma incógnita, uma pergunta que está sendo feita e eu vou responder para vocês e também quero saber a opinião de vocês sobre essa possibilidade e por que isso surgiu. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês a Bet das Arábias, que é a nossa parceira oficial aqui do canal, fecha a daça com a gente, uma nova Bet, que, cara, está proporcionando bônus, está proporcionando promoção também, sorteio, para quem se cadastrar já vai estar participando do sorteio de um iPhone 15. Então vai lá, te cadastra, deposita qualquer valor que tu quiser para tu brincar e fazer dinheiro à vontade, lá na Bet das Arábias, link na descrição e no comentário fixado. Lembrando que tem o QR Code aqui na tela também, beleza? Vai lá e participa do sorteio. Vamos lá, vou falar para vocês então sobre a situação do Grêmio. Bom, a gente sabe que o Grêmio vai jogar no Couto Pereira, pela Libertadores, em breve o Grêmio terá mais jogos. E a Arena do Grêmio? O Grêmio vai jogar na Arena ainda esse ano? É uma incógnita também. Não se tem uma previsão de que o Grêmio possa retornar para esse ano ainda. Há quem diga que o estádio ou a Arena possa estar se reconstruindo lá para outubro. Então, muito provavelmente, o Grêmio não jogará mais na Arena esse ano. Se estuda nos bastidores com essa informação, que realmente o Grêmio pode não jogar mais na Arena esse ano. E, com isso, o Beira-Rio pode se reestruturar antes. E se estuda, se estuda não, né? Se fala dessa possibilidade do Grêmio jogar no Beira-Rio, do Beira-Rio ser emprestado ao Grêmio. Porém, não se tem, hoje, uma conversa séria sobre isso. Por quê? Porque o Grêmio busca outros meios. Estádios do Juventude, estádio em Erechim, do Ipiranga. Tem outros estádios. Claro que não é em Porto Alegre. Jogar em Porto Alegre seria muito melhor, né? Pela sua torcida, a capital e tudo mais. Porém, a gente tem barreiras, né? Quanto a jogar no estádio rival. Quando é Grenal, que vai bem menos torcedor, seja os gremistas no Beira-Rio como os colorados na arena, a gente sabe o que acontece, né, cara? A gente sabe que é uma situação de calamidade agora, que o pessoal pode se conscientizar. A gente sabe que existem os bardeneiros. E também tem o pessoal que não vai querer pisar no Beira-Rio, não vai querer estar no Beira-Rio. Tem toda uma rivalidade por trás disso que pode não colocar o Grêmio a jogar no Beira-Rio de forma alguma. Então, por isso que o estádio dos times de Caxias, Caxias, Juventude, também o do Ipiranga, lá, o de Erechim, podem fazer aí com que o Grêmio de fato jogue em outro estádio que não seja o Beira-Rio. E a volta da arena é uma incógnita total, né? A volta do Grêmio na arena é uma incógnita total. Então, muito se fala que o Grêmio pode não jogar, né, mais esse ano na arena e também a possibilidade do Grêmio ir para outro estado existe, mas, cara, é muito ruim para a torcida, ruim para a logística do Grêmio também. Então, sair do estado já se torna uma opção mais inviável. Está sendo feito agora, lá no Couto Pereira, porque é o mais, era o mais rápido e o mais, né, pronto aí para o, para essa primeira situação. Mas, agora teremos, então, que avaliar, né, os dirigentes terão que avaliar qual vai ser a melhor opção para a logística, não só do Grêmio, mas também dos seus torcedores. E o jogo, né, do Grêmio e Botafogo já é um que será jogado no Alfredo Jacone. Então, a gente tem Grêmio e The Strongest no Couto Pereira, temos Grêmio e Bragantino no Couto Pereira, Grêmio e Rochepato que será no Chile, Grêmio e Estudiantes também no Couto Pereira, Flamengo e Grêmio no Maracanã, e o Grêmio e Botafogo que será no Alfredo Jacone. Então, esses são os jogos que já estão decididos onde serão os mandos de campo, onde o Grêmio vai jogar. Agora, após isso, não sabemos. Vai continuar no Alfredo Jacone? Eu acho que é o mais viável, né? Porque se não tem como jogar no Beira Rio, né, por toda a rivalidade que o Kate falou, e a arena vai estar inviável, eu acho que o Alfredo Jacone seria ainda a melhor opção. Beleza? Morizada, deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal e deixa o teu comentário. Vocês iriam no jogo no Beira Rio? Vocês acham que o Grêmio deveria jogar no Beira Rio se fosse emprestado para o Tricolor? Quero saber o teu comentário. Beleza? Um grande abraço para vocês. Ah, minha opinião, minha opinião, a minha opinião é que eu quero o melhor do Grêmio, o melhor que seja para o Grêmio. E como eu falei, a rivalidade, a gente sabe que muitas pessoas têm cabeça, têm neurônios, mas tem aqueles que não têm. Então isso pode acabar prejudicando, pode estragar a imagem e pode, sabe, ser... Mano, vamos separar, vamos deixar nessa parte, nesse quesito, acho que é demais, né? O Grêmio jogar no Beira Rio, minha opinião, é que realmente não daria certo, porque a gente tem que evoluir muito, né? As pessoas têm que evoluir muito ainda para isso acontecer. Tamo junto? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou e vai no betdasarabias.com Link no comentário fixado.